Valentina, não tá funcionando! Não tá funcionando! Já passou a estoura demais! Ah, mamãe... O que foi, Valentina? Eu queria tanto ser sereia de verdade. Como assim, Valentina? Sereia de verdade? Mas isso não é possível, né? Ué, mamãe, não é possível não. Lá nos filmes, eu vejo um monte de sereias. Ah, Valentina. Filme é ficção. Ficção é tudo de mentirinha, brincadeirinha. Só pra interter a gente, entendeu? Sereias não existem. Assim como também... Deixa eu ver... Unicórnio. Unicórnio. Unicórnio existe na nossa imaginação. Mas enfim, sereias não existem. Certo, amor? Mas eu quero ser sereia. Eu quero... Olha só. Você não vai virar uma sereia, mas a mamãe tem uma surpresa pra você. Qual é? Espera um momentinho, tá bom? Tá bom. E de... Qual deve ser a minha surpresa? Já que você gosta tanto de sereia, olha que linda! Ai, que linda! Ai, eu queria tanto uma cauda desse jeitinho. Eu queria só se fosse assim. Mamãe, eu tive uma ideia! Eu posso jogar ela na piscina? E será que ela vai nadar? Ah, você pode colocar ela na piscina. Ela é a sua boneca, né? Mas se ela vai nadar, eu já não sei, né? É sério, mamãe! Que a senhora deixa eu botar ela na piscina? Sim, vamos lá! Mas eu não vou garantir que ela vai nadar, né? A mamãe tá bom logo! Vamos lá! Vamos! Ai, ai! Ai, tia, mamãe! Vamos lá! Vamos lá! Olha, não fica frustrada, hein? Mas eu acho que ela não vai nadar. E é claro que ela vai nadar. Ela é uma sereia, né? Sereias nadam. Nadam melhor do que eu. Pois vai, coloca ela na água aí. Ela não tá nem mexendo, tá vendo? Nada, boneca, nada! Ah, mamãe, não tá dando certo. Eu acho que tem que jogar mais no fundo. Ah, você acha que ela vai nadar? Sim, é claro, né? É uma sereia. Agora vai dar certo, mamãe. Ah, quer só ver. Cuidado pra você não cair na piscina. Aí você tá de roupa. Ah, é verdade, né? O que você vai fazer mesmo? Eu vou jogar ela lá no meio. Agora você vai nadar, sereia. Não me decepcione. Um, dois, três e já! Ai, ela tá parada, mamãe. Ah, filha, eu te falei, né? É só uma boneca, sereia. Não existe. Mamãe, olha ali, ela tá andando! Ela tá andando! Meu Deus! É mesmo, Valentina? Eu não acredito! Mas ela nem é eletrônica! Não, mamãe! Ela é sereia de verdade! Tá bom, Valentina. Ela é sereia de verdade. Mas cuidado pra você não cair, tá bom, na piscina? É verdade. Vem! E ela só tá acompanhando a gente de novo! Pois é! Que legal, mamãe! E rápido, né? Sim, olha, por nada! Eu vou segurar nela! Ai, mamãe, eu vou tirar ela da piscina! Eu acho que ela é mágica! Calma, calma! Consegue pegar? Cuidado! Eu acho que ela é mágica! Eu vou pedir pra ela, vou transformar a uma sereia! Ai, meu Deus! Mãe! O quê? O que é que tá acontecendo? O colar dela tá brilhando! O que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? Ai! Eu virei sereia! Eu tô acreditando no que eu tô vendo! Você me transformou em sereia! Muito obrigada! Muito obrigada! Meu Deus! Como assim, minha filha? Agora é uma sereia! Mamãe! Minha água! Ai, eu preciso de água! Sério, filha? Você precisa de água! Eu tô acreditando, gente! Isso é de verdade! Ai, meu Deus! Mamãe! Eu virei sereia! O que é que eu faço? Ai, eu não sei! Eu nunca fui sereia, né, filha? Mas eu acho que você agora tem que nadar, né? Aproveita e nada com a sua boneca! Tá! Ai! Essa boneca, eu acho que ela é sereia mesmo, hein? E é mágica! Ai, boneca! Muito obrigada! Olá, Valentina! Olá, boneca! Ai, eu quero saber você fala! Sim! Claro que eu falo! Mas você queria tanto ser sereia! Eu queria muito! Então agora você vai ser sereia pra sempre! Pra sempre? Quê? Pra sempre? Não, Valentina! Pelo amor de Deus! Pede pra ela te transformar agora! Mas eu não quero ser sereia pra sempre! Mas você pediu! E o seu pedido é uma ordem! Mas... Pra sempre não! Só hoje! Ai, só hoje boneca! Pelo amor de Deus! Tá vendo que você vai pedir, Valentina? Gente, não pode fazer isso! Mas eu não sabia que a sereia pra sempre se me transformasse! Ai, não! Agora é tarde demais! Mas... Aproveite e vamos brincar! Tá bom! Eu vou entrar! Ui! Não, Valentina! Não vai com ela! Não vai! Porque talvez se você for com ela, você nunca mais vai voltar a ser a minha filha, Valentina! Por favor, boneca! Me dá ela aqui, Valentina! Por favor! Destransforma a minha filha! Destransforma ela! Por favor! Tem que ter um jeito da minha filha voltar ao normal! Fale agora! Calma! Calma! Eu só estava brincando! Só tem um jeito! Você tem que passar espuma de barbear por toda a cauda dela! E certamente ela voltará ao normal! O quê? Espuma? Tu tá bom! Valentina, eu vou pegar a espuma! Fica aqui, viu, sereia! Vou pegar a espuma! Eu não posso dar um mergulho! Pode, sereiazinha! Aproveita que você vai voltar ao normal, hein! Um, dois, três, e já! Aqui! Aqui, Valentina! Espuma, vem! Ai, eu acho que ela tá gostando de ser sereia! Vem já aqui! Precisa que voltar ao normal! Agora você tá preparada pra voltar a ser Valentina, né? Sim! Já foi sereia demais! Olha só! Espuma de barbear! Vai fazer slime minha? O que que acontece? Não sei o que que tem a ver passar espuma de barbear! Vamos ver nada acontecendo, hein! Valentina, não tá funcionando! Não tá funcionando! Já passou espuma demais! Ai, Valentina, será que você vai voltar, Valentina? Eu também não sei! Eu não quero mais ser sereia! Ai, meu Deus! E agora? Olha só! Já fiz tudo que você falou! E não tá dando certo! Não tá voltando! Sim! Fala logo o que que eu faço agora, por favor! Sim! Fala! Eu quero, não quero mais ser sereia! Por favor! Por favor! Fala! Me diz! Olha só! Eu já esferguei bastante! Eu tô rapando! Certo! Ah, sim! Eu esqueci! Faltou só a luz! Certamente, se você colocar a luz, ela voltará ao normal! Uma luz? Uma luz? Vou buscar a luz, Valentina! Pera aí! Vou buscar a luz! Eu vou buscar! Ah, isso o que aqui tem a ver com isso, sereia? Aqui a luz! A luz! A luz! A luz! A luz! Espuma! Luz! Vou ter a luz em tudo! Luz! Mais luz! Vou ter a luz aqui! Será que ela quer mais luz ainda? Já tem luz suficiente, sereia? Sereia! Fala logo! O que que falta? Ai, meu Deus! Isso não tá funcionando! Isso não tá funcionando! Você tá brincando comigo, né? Ah! Certamente! Se ela comer uma banana, ela voltará ao normal! O que que tem a ver, sereia? Banana? Valentina, eu vou fazer e pronto! Não quero a coveca! Aqui! Aqui a banana! Aqui a banana, Valentina! Come tudo! Come tudo! Deixa eu descascar pra você! Vai, filha! Vai! Morde! Morde! Come a bananinha! Come! Você adora a banana, né? Não é nenhum sacrifício! Mas não tá voltando nada! Você tá nos enganando, sereia! Sim! O que que falta? Ai, eu não quero mais ser sereia! Ah! É desculpa! Certamente, se você tomar um copo de água, você voltará ao normal! É sério, sereia? Sim ou não? Água! Valentina, não tem discutir! Eu vou fazer agora! Eu vou buscar a água! Eu vou buscar! Ai, será que agora vai dar certo? Torce por mim, gente! Por favor! Ai, eu não quero mais ser sereia! Eu não quero mais ser sereia! Ai, é! Eu não posso ir espuma em mim! Agora eu vou passar em você também! Ha! Tome aqui, espuma! Você não queria... Que sua água, Valentina! Que sua água! Bebe, filha! Bebe! Vai voltar ao normal! Voltou? Não tá funcionando! Não tá funcionando! Não tá! Eu adoro espuma! Mas eu falei um copo d'água? Não! Certamente, se você lavar toda a calda com água, ela voltará ao normal! Ha! Eu acho que ela tá brincando com a gente, Valentina! Eu também! Eu vou pegar água, tá bom? Não interessa, eu tenho que tentar! Ai, quando é que vai ser a verdade sereia? Ha! Você não gosta de espuma? Então taca espuma nela! Essa sereia, não é que é espuma na calda! Só dá água agora! Eu acho que agora vai, hein? Agora vai! Vai, 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 vai! Ei! Tirar tudo vai sair! Ela falou, ela falou! Ai, mamãe! Eu tô sentindo, mamãe! Que saiu do pé! Ai, que ótimo! Botar aqui, eu vou estar aqui na minha blusa! Tá! Ai, você tá sentindo? Tá saindo mesmo? Tá! Ai, volta aqui, aqui! Aqui, ó! Ai, daqui! Ah! Valentina, eu tô voltando! Ai, meu Deus! Eu tô voltando! Faz um pouquinho! Pode, faz um pouquinho! Ai, meu Deus! Ai, isso! O que que não é que aconteceu? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Gostou, filha! Eee! Que legal! Sim! Você gostou dessa sereia? Eu gostei! E então foi isso, gente! A brincadeira de hoje! Sim! E vocês viram, né? Eu viria uma sereia? Vocês gostaram? Sim ou não?